O portal da transparência da Prefeitura de Caxias está entre os bem avaliados pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Caxias está fora da lista divulgada pelo TCE, em que aparecem os municípios que apresentam portais da transparência fora do padrão. A avaliação dos portais da transparência realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão revelou que diversas prefeituras maranhenses não estão atendendo às normas previstas para o funcionamento dessas ferramentas de divulgação de informações relativas à gestão pública. As inconsistências prejudicam o acompanhamento por parte dos cidadãos do desenvolvimento de ações ligadas à execução das políticas públicas em diversas áreas da administração municipal, bem como a forma de utilização do dinheiro público. A avaliação dos portais da transparência é mais uma das medidas realizadas pelo TCE Maranhão com o objetivo de estimular e fortalecer as mudanças que permitam o aprimoramento da qualidade das gestões municipais, tendo como fundamento ampla difusão de informações gerenciais e a participação da comunidade na vida via controle social. O portal da transparência da Prefeitura de Caxias é um dos que foram bem avaliados e encontra-se entre os 101 que apresentam informações consistentes e que estão em acordo com o que a lei determina. Outros 116 portais da transparência estão na relação divulgada pelo TCE e que estão fora dos padrões.